O Teatro da Trindade, em Lisboa, a peça com a companhia Menos Emergências. Uma crónica social sobre comportamentos nem sempre saudáveis. Tudo contado de forma sarcástica e muito dinâmica por uma das atrizes que o vai surpreender em breve na ficção da TV. Filomena Cautela. Visto o que aconteceu à criança C. Por isso, visto o que aconteceu à criança C. Por isso, visto o que aconteceu à criança D. Por isso cala a porra dessa boca. Visto o que aconteceu à criança D. Por isso cala a porra dessa boca. Neste retrato social não parece que haja paninhos quentes. As coisas são ditas como elas são. Há um paralelo com a realidade, com a sociedade atual, de contraste, de crueldade. É como se nós diariamente estamos sempre sentados em casa. Ligamos o jornal e vemos imagens horríveis e passamos à frente como se já fizesse parte do nosso cotidiano. Aqui há três quadros em que se fala sempre de uma forma muito maquilhada, se é que se pode dizer, da crueldade e dos dias que hoje correm. Esta sátira ou esta metáfora que é feita com estes assuntos da violência é uma coisa que é comum aos três. Eu acho que o que é interessante é que a primeira peça introduz um bocadinho o universo que estamos a falar. E sim, estamos a falar desta forma um bocadinho já dormente que as pessoas têm de olhar para o mundo e já despreocupada de uma forma muito engraçada. A luz, a luz está a melhorar dia para dia. A ficar mais brilhante. O quê? A ficar mais brilhante. A ficar mais brilhante de dia para dia. O que é diferente neste espetáculo de todos os outros, parece-me, é um trabalho que o Teatro do Elétrico, que a Rita também é diretora da companhia, faz, que é isso que vocês vão encontrar em casa se vierem ver o espetáculo, que é de facto uma musicalidade e uma linguagem teatral que só eles é que fazem e que é muito, muito especial. São muitas pessoas em cena e eu acho que só é possível fazer este tipo de trabalho com muita dedicação e muita paixão, porque nós somos uma companhia que já assistimos desde 2008. Temos feito muitos trabalhos ao longo destes anos. Sempre com um esforço conjunto, o meu e do Ricardo, das pessoas que têm estado, que nos têm acompanhado nestes anos. e acreditamos que poderíamos vir a ter um lugar ao sol. Nós no fim somos quase 90. Portanto, tantas pessoas e é uma companhia que, apesar de tudo, não têm esses apoios. Se isto não é prova de que este espetáculo é especial, se isto não é prova que o Teatro Elétrico é uma companhia especial, eu não sei o que será. Porque juntar 90 pessoas todos os dias por amor ao projeto, e esta é que é a realidade, porque são pessoas que se identificam com este trabalho e que gostam de o fazer. Isto é muito raro. E, portanto, juntar 90 pessoas, se isto não é prova de que isto é uma companhia especial, eu não sei o que será, honestamente. O resultado está à vista e acho que é um resultado com muita qualidade e que deve ser visto. E, portanto, que é um resultado que é um resultado Tchau!